Carta aos cegos Casimiro Cunha Na romagem dolorosa da vida de provação Também trazia os meus olhos iguais aos teus, meu irmão Mas se a estrada era obscura, se a noite era tão sombria Guardava como tu guardas as vibrações da alegria É que entre as sombras terrestres, na tua meditação Sabes ver os resplendores das luzes da redenção Talvez que de olhos sadios deixasses o teu sensório Perder-se pelo caminho do sentimento ilusório Todo aquele que recebe a provação da cegueira Sabe orar, sabe esperar, vendo a vida verdadeira Não percas a tua fé A crença é a grande conquista De quem resgata no mundo o abuso dos dons da vista Guarda a esperança em Jesus Na dor, não te desanimes A cegueira é o resultado de muitos dos nossos crimes Nos tempos que já se foram Muitos de nós, meu irmão Fomos verdugos terríveis Plantando a desolação Os grandes desvios da alma No erro amargo e mesquinho São reparados na sombra Que nos envolve o caminho A cegueira é uma estação De corrigenda ou de cura Onde o espírito se aclara Visando a estrada futura Portanto, as horas de sombra No curso de uma existência São nossa reintegração No amor e na inteligência Meu amigo, continua Alegre na fé, no amor Quem não sente a luz de Deus É um cego mais sofredor Também fui cego do corpo Na senda de expiação Mas nunca guardei comigo As trevas do coração Depois das sombras espessas Nas lutas da humanidade Verás a alvorada eterna Da luz da imortalidade Da luz da imortalidade Da luz da imortalidade Obrigado.